A segunda etapa do circuito catarinense de jet ski teve como palco os molens em Laguna. Cerca de 15 competidores do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de um competidor uruguaio, participaram do evento. O circuito conta com diversas categorias. O gaúcho Israel, por exemplo, compete na Hanna Bolt e já foi três vezes campeão gaúcho e três catarinense. Mas dessa vez, o motor do jet dele quebrou. Eu tirei primeiro na primeira etapa, infelizmente nessa aqui agora o jet teve um problema, não vou correr, vou embora. E na final eu vou estrear um novo equipamento. Esse ano foi só mais para treinar para o catarinense e para o gaúcho. Outro competidor que levou o ouro no ano passado na categoria esporte circuito fechado foi o Criciulmense e Banei Zanetti. Bem colocado nessa etapa, o motor do jet dele também teve problema. Mas a expectativa é de ainda conquistar o primeiro lugar. Nada ainda, porque existem algumas baterias com descarte que não contam, então essa etapa que eu quebrei eu posso descartar essas baterias, então ainda tem chance de conseguir. Nas manobras estilo livre, o público presente gostou das acrobacias. Pula para frente, se joga na água, sobe por trás do jet, ufa. Mas calma, para conseguir fazer tudo isso é preciso muito treino. Tempo, né? A gente vai treinando, treinando e vai aperfeiçoando. O mais radical, digamos, seria passar do banco para o outro lado do guidom e plantar a bananeira, isso é legal também. Primeira vez que eu estou olhando isso aí. Nunca entendi isso aí. E o que o senhor achou? Até que é legal, não é mau não. Mas o senhor teria coragem de fazer ou não? Não, não. Eu estou muito velho para isso. Estou gostando. Acha muito arriscado? Não. Teria coragem de fazer? Não, imagina. O esporte ainda não é muito difundido na região. E muitos atletas desistem por falta de patrocínio. Mas com a prática ganhando mais visibilidade a cada dia, a intenção é que o esporte se torne mais frequente, pelo menos aqui na região. Acho que esse aqui é o nosso estádio, né? A lagoa aqui, o canal, o mar é o nosso estádio. E nós temos que explorar essas potencialidades, né? Não temos, assim, equipes de futebol, salão, ginásio, basquete, vôlei. Mas nós queremos estruturar essa questão do esporte náutico no município. Essa é a nossa proposta da associação. Mas se os brasileiros gostam de água, os uruguaios também mostraram que amam o mar. Fabian Teles ganhou as duas baterias no 1.200 cilindradas. E não é que Teles gosta de ganhar no Brasil. Competido desde 98, levou títulos aqui no país durante 11 anos seguidos. Está ficando uma etapa, eu vou procurar voltar. Se me convidam, voltarei. Eu fui convidado aqui, né? Vamos ver se vão convidar, porque se ganhar todas também não vão convidar mais. Eu acho que não. Com certeza, eu estou pensando a mesma coisa. Mas isso, claro, é só uma brincadeira. Já que o que todos querem ver é talento. Essa é a segunda etapa do catarinense. A primeira foi realizada em Imaruí e a terceira ainda não se tem data nem local definidos. A única coisa que se sabe é que diversão e adrenalina estarão por lá.